Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitar um pouco mais o tempo juntos, né? E oramos e pedindo a Deus que continue a nos auxiliar para que nós chegamos sempre aqui e continuemos interessados por essa doutrina que nos ajuda tanto a trabalhar a nossa transformação. Vencer as dificuldades que ainda contém em nós é o objetivo nosso. Dificuldades são grandes, mas Deus leva em conta o esforço que nós fazemos para mudarmos, para vencer as nossas tendências, os nossos vícios. Que nós possamos, ao desencarnar, no período que nós tivermos que voltar para o plano espiritual, ter, na hora da avaliação, o conhecimento e analisarmos que já tenhamos feito algum progresso ou pelo menos vencido algumas dificuldades que nós contínhamos quando reingressamos para o planeta na encarnação presente. Que nosso sonho de guardião, nossos amigos espirituais possa nos auxiliar para que nós tenhamos uma tarde de estudo proveitosa, nós encarnados e os desencarnados que aqui também comparecem. Vamos ouvir então a nossa irmã Sueli. Boa tarde a todos. Vamos seguindo, né? Enquanto Deus der oportunidade para a gente estar aqui junto aprendendo, vamos seguindo. Terminamos na semana passada a abordagem sobre as virtudes e os vícios, né? Aquelas duas últimas questões até muito boas, né? Perguntas que Kardec fez aos espíritos porque, na verdade, a gente fica sempre na dúvida se a gente deve ou não falar, fazer uma crítica. Como a gente viu, fugir do julgamento é praticamente impossível porque ele faz parte do raciocínio que a gente tem, do juízo que nós temos, né? Das nossas, do conhecimento que temos ou não, ele faz parte disso, o julgamento. Então, a gente, é inevitável ver uma cena e não tecer nenhum comentário interno sobre ela. O que nós não precisamos fazer é tornar esse julgamento público naquelas condições que a gente viu, né? Agora, fazê-lo, é impossível não fazê-lo porque realmente faz parte da inteligência. Viu, logo fez uma classificação da atitude, né? Então, é importante que a gente tenha caridade, sim, sempre que o problema for exclusivamente pessoal, ou que aquela inferioridade, aquela imoralidade, afete somente a pessoa ou até incomode somente a nós, nesses termos, nós não devemos fazer considerações públicas a respeito dessa pessoa para não denegrir a sua imagem. todos nós erramos, todos nós cometemos erros, isso é fato, se fôssemos perfeitos não estaríamos mais aqui nesse plano, nesse planeta Terra, se fôssemos bons, poderíamos estar aqui em missão, mas a Terra é um planeta de provação e expiação e os Espíritos na sua maioria são inferiores, se são inferiores são passionais, são cheios de vícios, então o erro é quase que parte da nossa personalidade ainda, do nosso caráter pouco desenvolvido, por isso que a gente ouve muito falar que a gente não pode permanecer nele, porque é abdicar da tarefa da maior conquista, da conquista maior do Espírito, que é o reino ominal que foi dado a ele o raciocínio sem limite, tanto que se ele classificou a atitude própria de indigna, de injusta, então ele errou, é porque ele já sabe fazer isso, ele já sabe fazer esse julgamento de si mesmo, então se ele está vendo, se o Espírito está vendo, o Espírito encarnado, está vendo que ele está errando e ele sabe que está errando, ele está errando com conhecimento de causa, até muitas vezes a gente logo em cima, a gente se justifica, a gente fala assim, poxa, mas fulano merece isso, fulano mereceu, então a gente tenta ainda justificar o nosso erro, então errar, a gente vai errar, porque é errando que a gente vai aprendendo, as pessoas que não erram nunca, elas também não fazem nada, não fazem nada, porque logicamente que no momento que a gente está fazendo algo que a gente ainda desconhece na totalidade, claro que nós vamos errar, agora no momento que nós já identificamos esse erro, vimos que não foi uma boa atitude, não foi uma boa escolha e a gente continuou fazendo, aí realmente não adiantou nada fazer o julgamento próprio, não adiantou nada fazer reflexão, porque quando a gente diz que a reflexão é necessária para o aperfeiçoamento, claro que é, se nós não fizermos análise da nossa atitude no dia a dia, na vida que a gente está levando, não é, nas atitudes que a gente toma, se a gente não fizer um balanço diário aí, no dia seguinte, a gente pode cometer os mesmos erros, então é melhor fazer isso diariamente, no finalzinho do dia, a hora que esse dia vai terminar para a gente, nós vamos adormecer, nós vamos descansar o corpo e a alma vai aprender, então naquela horinha ali, é bom fazer uma reflexão do dia, fazer um feedback aí do dia que a gente teve, e ali pensar, o que eu fiz de errado nesse dia, que atitude eu tomei que não devia ter tomado, que atitude eu não tomei e devia ter tomado, não vamos consertar tudo, não vamos, porque nós estamos ainda carregados da inferioridade que nos impede muitas vezes de corrigir o erro, mesmo sabendo que ele não está certo, a gente sabe até que não deve fazer aquilo, mas acontece que a nossa inferioridade ainda nos impede de tomar atitudes que venham a contrariar os nossos interesses, infelizmente ainda é assim, a gente procura muitas vezes não repetir, mas sabe que fez e talvez se voltasse atrás faria de novo, porque ainda pensa dessa maneira, é quando a gente começa a querer justificar o que fez, achar que fulano mereceu, então aqui se fulano merece ou deixa de merecer, não é um problema nosso, a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com aquilo que nós estamos fazendo, se fulano merece ou deixa de merecer, é um problema dele, então a gente tem que ter muito cuidado, os espíritas principalmente, que conhecem essa questão da lei do karma, da lei de causa e efeito, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a gente justifica certas coisas, ah, mas ele está merecendo passar por isso que não tem inocente sofrendo na terra, a gente aprende isso no espiritismo, que não tem inocente sofrendo na terra, que as pessoas sofrem porque elas merecem sofrer, essa questão de merecer é um verbo que não combina muito bem com isso, com essa situação, porque dá a impressão que uma pessoa ruim que merece é aquilo mesmo, não é assim, é um resgate cármico que a pessoa está fazendo, então o verbo merecer ele dá uma conotação ruim, ele dá uma conotação como se a pessoa não tivesse que ter nada melhor, aquilo está ótimo, que é assim que ela merece, é horrível esse verbo nessa situação, ele não é muito bem empregado, mas infelizmente por falta às vezes de outra nomenclatura, de outra forma de falar e de se referir a uma determinada situação, ele é usado, mas ele dá uma conotação ruim, as pessoas às vezes ficam ofendidas com isso, uma vez uma senhora veio me falar, mas será que eu mereço passar pelo que eu estou passando, eu não sou uma pessoa ruim, então ela trouxe o problema para a atualidade, então realmente eu falei com ela isso, eu falei, a senhora fazia da análise, a senhora acha que hoje a senhora fez alguma coisa que a sua consciência possa criticar, que a senhora mereça passar pelo que está passando, ela falou, por isso que eu estou te dizendo, eu não acho que eu mereço passar por isso, eu não fiz nada para passar por isso, eu falei, então, esse merecimento aí não é da vida de hoje, o merecimento que a senhora está tendo aí de ter que passar por determinadas coisas e não tem o que a senhora gostaria de ter, não é a vida de hoje, é um resgate de vida passada, então em suas outras experiências a senhora pode ter cometido erros, que a impediu de merecer algo melhor nessa encarnação, porque a senhora mesmo fez a escolha de resgatar esse passado, mas para uma pessoa que está começando a ler, está começando a estudar a doutrina, isso é difícil de entender, e a pessoa fica magoada, ela fica milindrada com isso, poxa, eu não mereço isso e estou passando, então o verbo merecer, ele dá uma conotação ruim, mas infelizmente, a gente às vezes usa, por falta de uma palavra melhor aí para ilustrar as coisas, então essa questão é sempre assim, nós somos passionais, nós erramos, e se a gente erra, nós temos que fazer o nosso resgate, o nosso reajuste, consertar isso aí, mas se a gente não faz essa reflexão, a gente não sabe se errou, se a gente passa o dia no calor da emoção, acha que fez tudo certo, que é assim mesmo, não parou para pensar, porque tem que parar para pensar, não pode deixar o pensamento na superficialidade, porque é assim que a gente age muitas vezes, então se a gente parar e analisar mesmo a luz da razão, com certeza se teve coisa errada e a gente já tem condição de entender, ela vai acusar, aí a gente fala, é isso aí, pensando bem, foi desnecessário, a gente nem se acusa tanto, a gente só fala assim, é isso, foi desnecessário, não precisava disso tudo, então aí no dia seguinte a gente tenta evitar aquelas situações que vão ser reprovadas por nós na hora da reflexão, fazendo isso, a gente começa a errar só erro novo, e o erro velho a gente não erra mais, a gente vai consertar a situação, porque vai permanecer naquele erro ali, acumulando dívida à toa, jogando fora, valiosas experiências, valioso tempo para a gente fazer um reajuste legal na nossa vida, então a língua tem que ser muito, digamos que a gente tem que fazer muito exercício para ela ficar quietinha dentro da boca, porque ela adora sair, adora, língua adora pendurar, é uma coisa horrível, então a gente vê se espelhar nos cachorrinhos que ficam com a linguinha pendurada, não é para falar mal de ninguém, é só para respirar, só que eles respiram pela língua ali, então realmente a linguinha deles pendurada é bonitinha, mas a nossa é horrível, a nossa quando sai da boca só faz besteira, então é melhor que a gente figura essa bichinha dentro da boca, porque senão é aquela questão do escândalo, se a sua mão for motivo de escândalo, de escândalo cortaia, se a gente não cuida disso agora, nas próximas encarnações a gente pode não ter a condição de falar, assim mesmo dá umas bobagem, ajuda ela a entrar lá, bom, então vamos aqui, na 907 entra no capítulo que fala das paixões, Kardec pergunta assim, o princípio das paixões sendo natural é mal em si mesmo? Porque a gente fala que paixão é o que nos coloca lá embaixo, somos passionais, por isso que a gente não reage bem, por isso que a gente fala bobagem, faz besteira, faz que a gente está preso ainda numa orbe de provação, expiação, mas não é bem assim não, a paixão é natural no ser, ela nos foi dada, não é como um mal não, que ele é desenvolvido pelo mau uso do livre-arbítrio, paixão, a paixão é extremamente necessária ao desenvolvimento da alma, com certeza, se nós não estivermos empenhados em alguma coisa, não estivermos apaixonados por algo, esse algo não se desenvolve, não sai, não cresce, então a gente, a paixão ela, ela, no início da caminhada evolutiva da alma, ela é extremamente necessária, sem isso, sem ela, o espírito fica estagnado, não tem por que fazer algo, não é tanto que as pessoas que chegam às vezes a um estágio assim tal de depressão que elas não querem fazer nada, elas não conseguem se interessar por nada, muito menos se apaixonar por algo ou alguma coisa, não conseguem, elas não veem mais interesse em nada, então o que faz que a pessoa vença, que a pessoa se desenvolva é a paixão por algo, em todas as épocas da humanidade nós encontramos pessoas apaixonadas, Milton foi um apaixonado pela ciência, como todos os cientistas são apaixonados pela ciência e vão descobrindo as coisas por causa dessa paixão que tem pela ciência, Jesus foi um apaixonado pelo amor ao próximo, a meta dele era ensinar isso, ele era apaixonado pela perfeição, claro, ele já estava lá num nível bem acima da terra quando foi criada, tanto que ele foi convidado a fazer esse governo aqui da terra, então todas todas as grandes personalidades, todos os grandes cientistas, todos os inventores, isso tudo aconteceu pela paixão que tinham por algo e que o levavam assim ao trabalho quase que esgotante na vida deles e eles descobriam as coisas, Benjamin Franklin, todos eles, todos os grandes pensadores se apaixonavam por algo, senão não vai para frente, a gente não desenvolve nada, a gente tem que gostar, mas gostar é pouco nessa situação, então a gente tem que se apaixonar por algo para fazer, para desenvolver, para exercer, tanto que eles respondem assim, quando Kardec perguntou o princípio das paixões sendo natural, é um mal em si mesmo? e eles dizem não, começam logo dizendo isso, não, a paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas, sempre conduziu, todos os grandes inventores, todos os inventos foram resultado aí os inventos da paixão de alguém por aquilo, para que aquilo pudesse surgir, o abuso, olha o que eles falam, o abuso a que ele se entrega é que causa o mal, mas isso é em toda situação, o excesso que é o problema, às vezes as pessoas falam, ah, esse alimento faz mal, isso não se pode comer, não faz mal, o mal é o excesso dele, tem pessoas que falam, não, vou fazer uma dieta, vou tirar a gordura todinha, aí eu vou emagrecer, vai passar mal, vai ficar doente, porque a gente precisa dela, a gente precisa de tudo, o nosso organismo precisa do açúcar, precisa dos sais minerais, precisa das vitaminas, ele precisa de tudo para ele poder funcionar bem, agora, tudo que é em excesso prejudica, se a gente ingerir demais um tipo de vitamina, vai ficar doente, não vai passar bem, não é, se ingerir, olha, e todo mundo fala, vitamina não faz mal, faz sim, em excesso, ela faz sim, as vitaminas tem o limite para que elas sejam ingeridas, tanto que os médicos sempre falam que a gente não deve ficar tomando vitamina por conta própria, comprada em farmácia, porque se a gente se alimentar direitinho, a alimentação, ela contém tudo o que a gente precisa, aquela alimentação balanceada, ela contém tudo que precisa, não precisa tomar remédio, isso é antinatural, pegar um vidro de vitamina e tomar é antinatural, aí é porque a pessoa está com muita deficiência na alimentação, aí sim, está doente, está faltando uma vitamina aqui, uma vitamina ali, hoje as pessoas estão precisando tomar vitamina D, porque ninguém apanha sol, a campanha é terrível porque dá câncer, aí ninguém quer apanhar sol, aí levanta de manhã, se besuta todo de protetor solar e não faz, ela não é processada a vitamina D, ela tem que apanhar sol, né, agora, é meia hora de sol, antes das dez da manhã, não é ficar o dia inteiro lá para se dar camarão, né, aí vai morrer queimado, vai morrer de insolação, vai ter câncer de pele, então o problema de tudo na vida da gente é encontrar o equilíbrio, é o meio termo, as pessoas exageram nas coisas, né, a gente exagera em tudo, come demais ou come de menos as coisas, a gente não equilibra nada, então é assim que acontece com a questão da paixão, ela é necessária ao desenvolvimento da inteligência, ao desenvolvimento da alma, ao desenvolvimento do ser, mas ela tem que ser equilibrada, nós não podemos deixar que ela passe do limite, Kardec perguntou, como definir o limite? Que é lógico, a gente logo pergunta, se está falando que aqui, que o problema é o excesso, o abuso, que é o mal, como é que a gente sabe que as nossas paixões estão passando do limite e aí prejudicando o nosso desenvolvimento? Então Kardec fez essa pergunta, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou mais? Eles respondem, as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa, um cavalo é extremamente útil em regiões que a gente não tem de difícil acesso, em escaladas, como que as mulas, os animais são necessários, nas regiões rurais, como que eles são importantes para transporte, sem contar que é um animal belíssimo, então eles são assim muito importantes. Agora, quando a gente mantém as rédeas, quando a gente tem as rédeas desse cavalo, não perde as rédeas não para ver o que vai acontecer, né? A gente vai cair, ele vai correr, vai galopar, nós vamos até morrer, né? Cair de cima dele até morrer, ele vai coicear se ele não for educado, então a questão é essa, é o controle que a gente tem que ter, ele é importante, mas se a gente tiver as rédeas dele, se a gente deixar que ele faça o que ele bem entende, nós vamos perder os benefícios que ele vai nos causar e continua Kardec os espíritos respondendo, reconhecei pois que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro, então no momento que aquilo pelo qual nós nos apaixonamos, né? Que aquela paixão que a gente tem por determinada coisa ou alguém passa do limite, a gente perde o controle totalmente, aí entra os crimes passionais, as pessoas que se apaixonam por outras pessoas e perdem o controle dessa paixão, vira uma possessão, né? Vira uma obsessão pela outra pessoa, a pessoa não enxerga mais nada, se apaixonar é muito bom, né? Claro que é muito bom, eu me lembro muito, está até no DVD dele, né? Do Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes teve muitos amores, aí todo mundo falava, ele é muito safado, mulherengo, tinha muitos amores, ele tinha uma mulher, ele tinha um casamento, mas ele teve muitos amores. E uma pessoa muito chegada, uma amiga muito chegada, falou que uma vez ele disse que ele precisava de estar sempre apaixonado para compor aquelas belezas que ele compunha, que era aquele estímulo da paixão e do amor renovado assim por alguém que impulsionava, que inspirava ele, né? Então, de uma forma meio que torta, ele lá achava interessante isso, ele dizia que ele tinha que estar sempre apaixonado. O bom é a gente estar sempre apaixonado por aquela pessoa que a gente escolheu que está ali do nosso lado, né? É difícil, mas o certo seria isso. Mas a paixão que ele tinha, né? pelas mulheres bonitas, tanto que ele falava que beleza é fundamental, as feias que me desculpem. Aí a conotação e a interpretação fica por conta da própria pessoa, porque ele não falou que beleza que era. Ele é bem criticado por isso, mas ele não falou que beleza que era. Do jeito que ele era, dá pra gente interpretar que era beleza física, que o atraía muito, mas não vem ao caso, ele não especificou. Então, fica por conta da interpretação que derem a essa fala de Vinícius, né? Então, quando a gente se apaixona, um rapaz ou uma moça se apaixona, né? Se aquilo ali sair do controle da pessoa e virar uma obsessão, uma possessão, aquilo pode dar um crime. Porque só em desconfiar que pode estar sendo traído, né? Aconteceu, tem até uma história sobre isso, um casal muito apaixonado, um pelo outro. Eles não tinham filhos, eles estavam, eles sempre foram apaixonados um pelo outro. E isso dava inveja, né? Felicidade dá inveja em algumas pessoas, né? Felicidade, bem-estar, alegria, uma pessoa bem-humorada, isso tudo causa inveja. O bem-humorado causa inveja no mal-humorado. O alegre causa inveja no triste e assim vai, né? E ele tinha um amigo no trabalho dele que tinha uma inveja daquela vida que ele tinha com a mulher, que eles eram muito apaixonados, eles estavam sempre juntinhos e a vida deles era muito boa e tal, e ele vivia feliz com isso, né? E o cara não achava muita graça nisso, né? O cara queria porque queria acabar com aquela alegria toda, aquela há quem diga assim, inveja branca, inveja boa, já ouviram falar inveja branca, inveja boa? Ah, eu tive uma inveja branca de fulano, essa inveja branca, a pessoa está deixando claro a inveja boa, que ela não quer que acabe o bem e a alegria que o outro tem, não, ela só também queria ter, né? Então, é uma situação diferente. Aí, ele queria acabar com a vida daquele, com a alegria daquele casal. E ele passou a vigiar esse casal, principalmente vigiar a mulher quando o outro ia trabalhar. Os horários deles eram diferentes, ele tinha essa facilidade, então ele passou a vigiar quando o marido saia de casa, o que que acontecia na casa dela, andou seguindo pra ver pra onde que ela ia, ele queria encontrar alguma coisa pra infernizar a vida daquele casal. E um dia, ele viu um homem entrar na casa dela, depois que o marido saiu, e pela janela ele viu que eles se abraçavam. Ah, mas aí eu prato cheio pra ele, era tudo que ele esperava, né? Ele foi lá no trabalho do outro e falou, olha, se você for pra casa agora, você vai encontrar sua mulher no braço do outro. Ah, mas não é possível, minha mulher é apaixonada por mim, como eu sou por ela. Quer dizer, ele era tão apaixonado que ele não conseguiu raciocinar o que que poderia ter acontecido. Porque quando a paixão passa do limite, não é? Quando a emoção desce a níveis muito primitivos e inferiores, as sensações sobem a inteligência. é uma balança. Se a emoção desce a níveis inferiores, a sensação sobe a níveis inimagináveis. E foi isso que aconteceu com ele. Ele tinha uma arma no carro, ele pegou essa arma e foi pra casa. Chegou lá, ele escutou alguma fala, viu que tinha realmente uma conversa e quando ele entrou, realmente a mulher dele estava abraçada com um homem. ele não conversou duas vezes, atirou, não quis nem papo. Quando atirou, pegou no rapaz que estava abraçado com a mulher dele. E quando ele caiu, ele viu, quando ele olhou, ele viu que era o irmão dela, que morava longe, né? Que foi visitá-lo. E não podia esperar, então, não ia vê-lo, né? Aí, quando ele viu aquilo, foi aquele desespero, né? Quer dizer, ele, a paixão que ele tinha por ela, era boa, sim, até certo ponto, mas ele não controlava, o ciúme o cegava, a paixão o cegou, e ele cometeu esse crime. Isso é uma historinha, mas histórias reais como essa, nós temos nas páginas policiais, a vontade para ler, é só querer, né? Então, uma pessoa que é apaixonada por outra e perde o controle dessa paixão, ela, no lugar daquilo ali fazer bem, ela inferniza a vida da outra, ela torna a vida da outra torturante, porque passa do limite. E outras paixões, tantas outras, né? Que se tem por esse mundo, paixão por um time de futebol, paixão por uma escola de samba, paixão por alguma coisa, é muito bom, eu não ligo para futebol, mas quem gosta, torcer para o seu time, ver seu time ganhar, né? E falar e gostar daquela alegria toda ali, é uma coisa. Agora, cometer crimes por causa disso, não é? Fazer lesão corporal, porque o outro time ganhou e vai bater no outro torcedor, isso a paixão dele pelo time realmente vai às raias da loucura. E a gente vê também isso acontecer como escola de samba, né? Na apuração, as pessoas quase se infartam, quase se supapam, né? Uma coisa terrível que é dizer, são paixões que poderiam ser legais ali, né? Dar uma alegria à pessoa, o seu time ganhar, a sua escola de samba ganhar. Agora, no momento que isso vira um transtorno e pode prejudicar outra pessoa, aí já passa do limite, aí já não é legal isso, né? Já não é bom. Nós temos uma pessoa muito próxima que é uma pessoa inteligentíssima, inclusive tem um cargo altíssimo na marinha, acima dele só tem o almirante e o ministro da guerra, então é uma pessoa inteligentíssima, mas ele não é jovem ainda, ele não é velho, ele começou muito cedo e foi, aprendeu muito rápido, estudou muito, então ele não tem nem 50 anos ainda, ele é jovem, solteiro, por quê? Não vai casar nunca, porque ele tem uma paixão desenfreada pelo Flamengo, então ele só vê Flamengo na frente, acima do Flamengo para ele é o trabalho dele, porque aí é outra paixão que ele tem, mas é uma coisa torturante para ele, ele faz coisas que, nossa, a gente duvidaria, ouvindo, para poder assistir um jogo, ele só fala nisso, é uma pessoa fanática, a paixão cegou ele, que mulher que aguenta isso? Nem a família não suporta, quando ele começa todo mundo vai saindo, vai se esguiando, vai se esquivando dele, porque ninguém suporta e é uma pessoa inteligentíssima, mas a paixão que ele tem pelo time do coração dele prejudica tanto a ele quanto as pessoas e não deixa ele ser feliz, não deixa ele ter uma paixão por alguém, por uma mulher, um rapaz que não tem 50 anos ainda e não tem uma família, porque ele fez isso com a vida dele, então paixão é assim, ela é muito importante para fazer a gente desenvolver nossas causas, para brigar por aquilo que a gente deseja, mas no momento em que a gente controla isso, no momento que ela controla, perdeu todo o objetivo dela, Kardec faz comentários muito interessantes a respeito dessa resposta dos espíritos, ele diz assim, as paixões são como, não, minto, isso foi a resposta dos espíritos, são como um cavalo que é o último quando governado e perigoso quando governa, aí Kardec diz, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência, porque Deus precisa dos nossos braços aqui no mundo, da nossa inteligência aqui no mundo, Deus é o criador e nós somos co-criadores, nós desenvolvemos esse planeta que ele criou, essa terra, esse universo e os espíritos com a sua inteligência, com o apreço, com a sua ação, vão desenvolvendo, vão dando continuidade às leis divinas, às leis, então, tem que ser apaixonado para resolver isso, para fazer, para descobrir, para ir atrás, para correr, porque é trabalho, está fonte, um cientista dentro de um laboratório pesquisando, ele vai à exaustão, ele tem que ser apaixonado por aquilo ali, senão ele não vai fazer não, porque eles não comem, eles não dormem, eles não se divertem, eles são apaixonados por aquilo ali, então, se não for, não faz, então, aí tem sempre alguém que, como é uma boa causa, alguém que puxa o freio, aí eles, se acalmam, então, Kardec comenta, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os exígnios da providência, mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga, e continua, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza, se nós formos olhar isso, todas as paixões têm origem num sentimento, um sentimento nosso, as pessoas, quando se apaixonam, é porque elas sentem, têm um sentimento sobre aquela pessoa ou aquela causa ou aquela situação, aquele objeto, aquela coisa, então, é necessário, esse sentimento, ele existe, ou então, é uma necessidade da natureza, para que as coisas vão se desenvolvendo. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, mas repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento, está vendo? está no exagero ou de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem, por consequência, algum mal. E sempre vai ter. Todo excesso tem uma consequência nefasta. Todo excesso. A gente tira os exemplos do que está mais próximo de nós. A nossa organização física, o nosso corpo, todo o excesso oferecido a ele é prejuízo. Quando a gente está cansado demais, é porque houve um excesso de trabalho ou de ação ou de atividade. uma academia é uma maravilha para fazer movimento, para a gente ganhar massa muscular, para a gente movimentar as articulações. É muito importante. Dá uma qualidade de vida muito grande a quem já está perdendo os movimentos pela idade e tudo. Agora, se exagerar, vai ter dores horríveis, vai ter comprometimento nas articulações. Muitas vezes, irreversíveis. Algumas lesões conquistadas aí numa academia, muitas vezes são irreversíveis. O exercício é excelente, mas se passar do limite, alimento é fundamental, mas se passar do limite, vai sentir, vai ter problemas, vai ter dores. Aí depois a pessoa fala, poxa, eu gosto tanto disso, não posso comer. com certeza em alguma época da vida, podia ir, mas exagerou tanto, fez tanta bombarde que ficou doente e passou no poder mais. Então, são coisas que a gente vê na própria vida, no dia a dia da nossa vida, que todo o excesso traz consequência nefasta. Todo o excesso. O abuso de tudo. Até uma vez perguntaram, tem essa pergunta até no livro dos espíritos sobre a questão da carne, se os espíritas podem comer carne, se o espiritismo tem alguma coisa contra esse alimento, claro que não, não pode ter. A carne nutre a carne, então não tem contra. Agora, a gente sabe que com a evolução, a tendência é esse alimento realmente ficar desnecessário na organização física, mesmo de um planeta como o nosso. Porque a evolução do perispírito, a evolução da alma, vai também dando oportunidade à evolução da parte física. Então, mais para frente, mais evoluídos, os corpos de planos assim como o nosso, não vão mais necessitar desse alimento. Ainda, muitas pessoas precisam. Alguns não comem carne e não sentem nada. Outros comem e passam mal. Outros querem comer, mas não devem, não podem. Então, é uma questão muito particular. Eu até uma vez quando abordei isso aqui, eu comentei de um senhor que até ele desencarnou, ele estava morando no abrigo. Ele quis, ele foi porque ele quis. Ele já tinha mais de 90 anos e quando a gente teve a nossa conversa, ele estava com 85. Foi quando ele foi para lá. Ele falou comigo que desde os 19 anos que ele não comia carne. E ele era um homem muito alto, muito grande. Tinha um corpo muito grande. E, no entanto, ele tinha uma saúde muito grande também. Ele morreu, o problema que vai acontecendo. Um órgão, ele morreu bem velho. Mas, ele não sentia falta da carne. Mas, as pessoas que não tem problema com ela, que podem comer que não faz mal nenhum e gostam, se comer exageradamente, vai passar mal. Vai ter problema. Porque é tudo o problema do excesso. Qualquer alimento, qualquer coisa, nada faz mal. Agora, tudo vai fazer se for em excesso, se a gente abusar dessa prática. Então, aqui ele diz, a consequência é sempre mal quando há o abuso. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, o afasta da natureza espiritual. Então, é outra coisa que a gente pode ver. Se nós estamos exageradamente apaixonados por algo que nos afasta da espiritualidade, da natureza espiritual, dessa condição de espíritos, de individualidade que somos, vai ser nocivo. Porque vai nos prender cada vez mais aos mundos de provação e expiação. E todas aquelas que nos aproximam da espiritualidade são boas. Vão fazer bem para a gente. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Isso é muito bom. Não é? Nada? bem, esse que é o problema. Isso é... Pois é. Mas o problema é esse. É o exagero. É o excesso. Se não houvesse excesso, eles estariam nos servindo. Porque o animal, os reinos inferiores vão servindo aos reinos superiores. Essa é a lei da vida. Existe uma cadeia alimentar. O animal, por exemplo, na selva, ele só mata para se alimentar. Ele não mata para se divertir. E ele tem uma técnica que é infalível. É em segundos. Um leão pula no pescoço de um... de uma presa, em segundos ela está morta. Não há sofrimento para que isso ocorra. É uma coisa natural. No reino dos animais, dos homens, o reino da inteligência inferior, que é o reino dos animais, eles também estão ali para servir ao homem, sendo que o homem é responsável por eles, porque tem esse raciocínio sem limite que eles não têm. Então, havendo necessidades físicas de uma alimentação mais na área da proteína animal, que também tem outras fontes, não haveria necessidade disso, porque ele fornece proteína animal pelos produtos que ele oferece. Então, não há necessidade. Não há. Então, por que acontece essa crueldade, essa matança, os pastos lotados de bois perdendo oxigênio na natureza, porque eles vão desmatando, vão desmatando para fazer pasto, para criar boi, para vender carne. Por que aquilo lá? Por causa do excesso, do exagero na alimentação. Se não houvesse o excesso, as pessoas se alimentariam muito suavemente, não haveria essa necessidade de pasto, essa matança, é horrível. A matança deles é uma coisa pavorosa, é um sacrifício horroroso, eles sabem que vão morrer. Aquela carne faz até mal, porque aquela adrenalina que eles sabem, aquilo se vai impregnar na carne, nós estamos, olha, as nossas crianças, as nossas meninas, estão menstruando aos nove anos de idade, olha que coisa horrorosa, tem até que parar a menstruação, porque senão ela não vai crescer, porque depois que menstrua não cresce mais, aí tem que parar, tomar medicação para parar, para que a menina possa atingir a altura necessária, aí já começa um controle hormonal numa criança com nove anos, por quê? Por causa dos hormônios para fazerem os animais se desenvolverem mais rápido, para poder fazer mais carne, mais alimento carnívoro, sem nenhuma necessidade, envenenando o ser humano, então isso não é só no bovino, não, é no peixe também, é também no peixe, com certeza, então, para que, isso tudo é o que, o excesso, é o excesso, é o abuso, é, não, no mar eles estão sendo contaminados pela imperícia das criaturas que jogam remédios vaso abaixo, aquilo vai cair lá e vai contaminar, tem peixes contaminados, quando eles fizeram o exame com pílula anticoncepcional, hormônios de pílula anticoncepcional, o médico estava falando isso, porque no momento que se joga comprimidos no valo sanitário, ele vai para os gotos, aquilo vai para o rio, aquilo vai para ter no mar, aquilo ali não dissolve, os seres que vivem ali naquela água vão absorver aquela medicação, tanto que ele falou para jogar remédio fora, tem que socar, quando for cápsula, abrir, botar dentro, todas elas dentro de um vidrinho ou então um saquinho plástico amarrar e jogar no lixo, porque aí sim, aquilo ali vai ser incinerado, vai ser menos prejudicial, agora jogar no vaso sanitário é altamente prejudicial, então por que que a gente está doente? Por causa dos excessos, aquele animal animal que morre para alimentar uma pessoa que esteja realmente com problema necessitando disso, aí não há uma invasão, uma crueldade na natureza dependendo de como ele está sendo tratado, né? Agora, isso que se faz aqui na Terra é um terror, é um terror, aqueles animais ficam ali engordando para depois serem mortos, virarem aquelas carnes penduradas na soja, olha, sabe uma coisa que me faz um mal terrível na época assim, de fim de ano? Aquela leitoinha inteirinha ali, ai gente, aquilo acaba comigo, eu não consigo nem pensar em comer um pedaço de uma carne dessa, né? Coisa horrível, aquele bichinho inteirinho vai para a mesa ali, aquilo ali, se eu chegar numa mesa, tiver uma leitoinha inteirinha, eu já não consigo nem sentar ali, acabou, cabrito, uma coisa triste, realmente, a gente não precisa mais disso, eu não estou condenando quem come carne, quem come carne não é pior do que ninguém, o vegetariano não é melhor do que ninguém, Hitler era vegetariano, né? Vamos pensar nisso, Hitler era vegetariano, então não há condenação, não estamos condenando quem gosta, nada disso, só o excesso, uma vez perguntaram isso ao Chico Xavier, se ele condenava, bom, se eu condenar quem come carne, eu vou condenar a mim mesmo, porque eu adoro um bifinho, ele falou, né? Então não estamos condenando ninguém, todo mundo é livre, o espiritismo é essa maravilha, essa bênção, que não condena, não aponta dedo para ninguém, cada um é responsável pelo que faz, né? Então cada um tem que ver em si os excessos que comete, né? Porque essa paixão desenfreada que as pessoas têm pela carne é que provoca essa matança de animais, o desmatamento na natureza para poder fazer pasto, né? Então aquilo ali, ó, ganância, aquilo ali é uma bola de neve, quer dizer, uma coisa vai puxando outra, né? Um mal vai gerando outro mal, outro mal que puxa naquele que vai, então a gente tem que ver o nosso comportamento, os excessos que a gente comete, porque é muita crueldade no reino animal, muita crueldade, né? Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pelo reino animal, né? Eu gosto até de morcego, eu acho eles lindos, lindos, eu acho lindo, o morcego é lindo, se vocês olharem uma foto de um morcego, não, e ele é bonito, ele não é feio, ele é bonito, aquelas asas, quando ele abre aquelas asas, ele é belo, é belo, tem no Animal Planet, no Animal Planet, eles fizeram uma, algumas fotos, né? Então aparece uma foto de um morcego, assim, se abraçando, junto com o outro, então é como se eles estivessem se abraçando, a foto é belíssima, não é? A coruja é maravilhosa, a coruja é a minha preferida, a branca é linda, eu tive a felicidade e ficou observando uma da minha janela, ali, ela estava pousada no fio, uma coisa linda, linda, não tem animal feio, gente, eles são todos lindos, rato, a gente tem um pouco de nojo, né? Mas olha, eu já até contei isso aqui, eu vi no Animal Planet, o esforço que uma rata fez para salvar a ninhada, porque o esgoto estava enchendo d'água e ela viu que eles iam morrer, instintivamente, claro, né? Olha, ela ficou tão desesperada que ela conseguiu carregar todos, faltava um, ela gritava, ela se esforçava, ela ficou tão desesperada, mas ela não desistiu, ela conseguiu salvar ele e carregou ele para onde estavam os outros. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, as pessoas têm que ver essas coisas. Eu vejo todos eles. Eu vejo todos. Anaconda. Eu vejo todos esses programas, eu adoro bicho, adoro bicho. Não, maravilhosos, eles são maravilhosos. Então, quer dizer, eu acho triste, né? Eu não sou vegetariana, não. Não sou vegetariana. Não gosto muito de carne, mas não sou vegetariana. Mas eu acho triste um animal ter que morrer para eu me alimentar, uma vez que eu posso me alimentar com outras coisas. Mas, não há condenação, o espiritismo não condena, não aponta, não, e deixa bem claro, ninguém é superior por ser vegetariano e não comer mais carne. De jeito nenhum. Sempre lembrando, Hitler era vegetariano. Então, não vamos atrelar à condição evolutiva de uma pessoa pelo que ela come. De jeito nenhum. O livro dos espíritos deixa bem claro que nós devemos comer aquilo que não nos faz mal e com moderação. O que nos faz bem, o que nos faz, né? O que nos satisfaz é o que a gente deve se alimentar, com o que a gente deve se alimentar. Sem nenhum problema. Bem, para terminar aqui, tem três, eu acho que não vale a pena correr não, mas olha só, Kardec pergunta assim, o homem poderia vencer sempre, tem esse adverbe bem importante aí, o homem poderia vencer sempre as suas más tendências pelos seus esforços? Porque, se ele não colocasse essa palavra sempre aí, a gente consegue vencer muitas coisas pelos nossos esforços, mas ele colocou sempre, então sempre é sempre, não tem meu termo, né? Eles respondem assim, sim. Olha, assim, porque a gente tem essa dúvida, a gente fala assim, poxa, eu também não consigo ganhar todas, né? Mas pode. Eles falam, sim, e às vezes com pouco esforço, olha só, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade, a vontade é a alavanca da alma, sem vontade a gente não faz absolutamente nada. Como são poucos os que se esforçam? É a exclamação que eles fazem terminando essa frase, como são poucos os esforços que fazem. Então a gente realmente não faz, a gente não gosta de se esforçar. Na maioria das vezes a gente vai sempre fazer a opção pela lei do menor esforço. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? E eles dizem que sim. Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade os bons espíritos virão certamente em seu auxílio. Porque essa é a sua missão. Quer dizer, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha, mais ele nos ajuda. Um espírito bom que está acima já dessas paixões, ele tem como nos ajudar a vencê-las. Se a gente quiser, mas a gente tem que querer. Tanto que Kardec ainda continua perguntando, não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? A gente até gostaria que fosse assim, para justificar. Mas olha o que eles respondem. Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas que assim não seja. Isso não é... A gente já não viu esse filme, não é? E como protagonistas, com certeza, a gente já foi protagonista, já foi ator principal desse filme. A gente quer, mas a gente fica tão feliz quando a gente não consegue. Porque convém, entendeu? Convém. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, não é um basta querer. Tem que fazer esforço para acontecer. Se eu me sentar nessa cadeira aqui e falar assim, ah, eu quero levantar, mas se eu não tiver vontade, eu vou continuar sentada, mesmo querendo levantar, eu vou continuar sentada. Ah, eu quero levantar meu braço, mas se eu não tiver vontade, ele vai continuar aqui. A vontade, segundo os espíritos, é a alavanca da alma. É com ela que tudo se realiza. A gente pode querer, mas se as conveniências do mundo, se o que o mundo nos apresenta, for mais interessante, a gente só fica no querer e nunca no realizar. Ah, eu quero... Às vezes, a pessoa põe até no tempo do futuro, do pretérito. Ah, eu queria, queria, nem quer mais, nem quer mais, né? Está bom assim. Pois é. Então, não basta, aí é aquela história, não existe arrastamento ao mal que a gente não possa resistir. Está também naquela questão que a gente já passou. Os arrastamentos existem e vão existir sempre, mas nunca são irresistíveis. Todo ser tem condição de resistir a um arrastamento ao mal, de resistir a uma paixão inferior, né? E de reverter um quadro quando a paixão sai do seu controle. Ele tem condição para isso, é só querer. Então, basta que a gente queira. Mais uma vez, a gente vê que os espíritos colocam nas nossas mãos o segredo da nossa felicidade. Porque uma pessoa apaixonada e sem limites, ela não é feliz. Porque aquilo só prejudica a ela e aos outros. quando ela consegue enxergar, ela tem como reverter o quadro, trazer essa paixão para um nível de controle. Ela não precisa ficar sem ela, é só trazer para um nível de controle. É igual o cavalo desgovernado. Quando a gente está perdendo as rédeas, que ele está galopeando, que a gente vê que a gente vai cair, é só dar uma puxadinha, né? Puxa as rédeas, o bichinho vai parar. Com certeza. Não é? Então, o cachorro também, né? A minha detesta quatro patas. Ela não pode ver quatro patas. Ela não tem amigos de quatro patas. E quando ela vê, ela parte para cima, parece um pitbull. É só dar uma puxada na guia que a bichinha logo quieta. Né? Então, então é isso. Nós podemos puxar a rédea das nossas paixões. É só a gente querer, mas a gente solta porque nos convém. Muita paz para todos. Continuemos estudando a doutrina dos Espíritos. Semana que vem é esclarecer dúvidas. Nós vamos na outra semana falar sobre o egoísmo, que é o pai de todas as inferioridades e que nos prendem aqui neste mundo. Muita paz para todos.